Esse autor, separado de sua esposa, retornou, já envolvido com as drogas, mais uma vez o envolvimento com uso e tráfico de drogas, nesse caso é um usuário de drogas, retornou à casa de sua ex-esposa, de posse de uma faca, e ameaçou duas filhas, uma de 10 e uma de 12 anos, e a esposa exigindo que elas entregassem a ele os telefones celulares. E aí ele foi, ameaçou ali as filhas e pegou três aparelhos celulares e cartão de banco da esposa, conseguiu deslocar daquele local e a polícia já, por saber que ele estava usando drogas, visitou os locais, onde normalmente são frequentados por usuários de droga, e conseguiu localizar e prender esse autor, recuperar os aparelhos celulares e devolver para as vítimas.